Para quem quer aprender mais sobre esse mundo da linguagem de sinais, serão oferecidos por aqui palestras, workshops, cursos e várias trocas de experiências para falar sobre esse assunto nesse Festival de Libras. Mas quem vai trazer mais informações é o Marcos, que faz a organização dos eventos aqui do parque. E Marcos, explica para a gente qual é a importância desse evento, é a segunda edição e investir novamente nessa iniciativa. Realmente traz um resultado legal, qual é o feedback das pessoas e como é que está a preparação agora para o evento que está chegando, né? Sim, sim. A preocupação maior em questão de acessibilidade, né, esse projeto, esse festival faz parte de um projeto de 30 apresentações. Então, ele vai ser uma dessas atividades que a gente vai estar englobando dentro dessas atividades. Então, eu acho que a prioridade, o foco de trazer esse festival para cá é a importância de até a gente estar incentivando e mostrando o quão importante é a questão da acessibilidade. Em diversos fatores que o parque aqui já tem, né, mas a gente acredita que esse festival ele aproxima ainda mais essa iniciativa. Até a gente estar começando ontem, a gente teve espetáculo aqui já com linguagem de sinal durante o espetáculo. Então, o pessoal vinha assistir, a gente, para pessoas que quisessem acompanhar, tinha o ao vivo para acompanhar e também saber sobre o espetáculo, né? Então, é o tipo de iniciativa que vocês sempre apoiam e Marcos, eu quero saber, vai ter algum público-alvo especificamente para o festival agora do fim de semana? Ou qualquer pessoa pode participar e vir aqui e se aventurar também, né? Ele tem um foco para interessados, né, na linguagem, mas é livre para todos os públicos. Então, quem quiser conhecer, quem quiser se aprofundar um pouco mais, pode vir para conhecer as atividades que vai estar acontecendo. É bem bacana, como é a segunda edição que a gente já teve ano passado, tem apresentação de teatro de sinais. É bem interessante ver atividades diferentes das corriqueiras que a gente já está acostumado, do cotidiano, né? Então, é bacana para vir conhecer essa nova experiência, uma nova cultura, isso é bem bacana. E para quem quer conhecer essa nova experiência, né? Saber mais, enfim, sobre essa questão do mundo da Libras, tem algum telefone, algum site que o pessoal pode entrar em contato? Como é que faz? Só chegar aqui também? Então, pode vir aqui no parque também, para buscar as informações, ou também nos procurar pela página do Facebook, que é Parque Ambiental Encantos do Sul, ou pelo telefone 3623-2460. Evento no próximo sábado, a partir de que horas? Das 8 horas da manhã. Então, todo mundo está convidado a participar desse evento aqui, que com certeza vai enriquecer o conhecimento de muita gente e abrir portas para novos horizontes também, né? Todo mundo está aí convidado. Essas são as informações de hoje, e agora nós voltamos ao estúdio. Obrigada. Obrigada.